Todos jogam, por favor, todos de pé. Quem tem ou teve uma profissão incomum? Já fui vendedora de plano funerário. Vendedora de plano funerário. Como você se chama? Aimê. Nós veremos agora o melhor dia na vida da Aimê. Valendo. Aimê, acorda! Você tem que ir pro trabalho. Caiu um avião. Uhul! Hoje é o seu grande dia, Aimê. E bem hoje, que é o lançamento dos nossos planos pós-morte com flores gratuitas. Se eu fosse você, aproveitava que o ônibus deve estar passando aqui agora. Eu tô morrendo de fome. Mas não vou comer. É bom, emagrece. Oi, Aimê. Oi, tudo bem? Todo mundo aqui sabe o seu nome, é um nome inesquecível. É verdade. Nossa, Aimê, senta aqui, eu vou descer mais cedo hoje. Nossa, olha só, um acidente gravíssimo! Meu cartão! Nossa, olha ali, outro acidente gravíssimo! Eu sei que você vai ter o trabalho o dia inteiro, você nem precisa passar pela catraca, pode descer pela frente! Ah, não acredito! Você é incrível, Eusébio! Tchau, gente! Tchau, tchau! Até! Chefe... Sou eu! Ficou sabendo do avião, né? E sim! Que dia feliz, não é? É mesmo! Chefe, nós podemos fazer um plano para todas as famílias, assim elas terão desconto! Olha que grande ideia! Genial, Aimê! E hoje a comissão aumenta, porque hoje é um dia muito feliz! Ali, olhem só as pessoas tristes, que maravilha! É o nosso momento! Vai lá, Aimê! Gente, eu gostaria de umas palavrinhas... Não é pirâmide, é um plano funerário! Aqui, você pode comprar no seu jazigo, com flores gratuitas por até 24 meses, na data de finados, é dobrado! Ai, que ótimo! Nossa, Aimê é a melhor pessoa do que já me atendeu! Eu sou muito feliz de mais sem visão, mas voltei pra não sei explicar! Nossa, hoje tem estrogonofe! É! Que dia feliz! É muito... Nossa, batata palha! Está crocante! Minha noz! Que dia feliz! A sobremesa é pudim! Não é gelatina! Que dia feliz! Não, 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 deixa, deixa, não faz nada! Meu Deus! Tem algum médico aqui? Tem algum médico? Perfeito, agora nós veremos o pior dia na vida de Aimê! Falendo! Não, não, ah, ah, não, ah, ah... Acorda, Aimê, acorda! Ah, acorda, tava enchendo o saco aqui, vai pra trabalhar, deixa eu dormir! Tava tendo um pesadelo, seu insensível! Pesadelo? É! Pesadelo é a vida do cidadão brasileiro! Eu tava tendo um pesadelo que a medicina conseguia fazer as pessoas viverem até 150 anos! Nossa, seria da hora! Da hora pra quem? Pra mim que não, que durmo do seu lado! Ah, essa droga de cabelo! Ah, não! Ainda quebrei o espelho! Vou fazer um coque mesmo! Ah, Nescafé! Aaaaaah! Chefe! Isso é hora de chegar? Hein, aí, aí, aí... Aimê! Aimê! Que nome é esse, Aimê? Eu tive que vir a pé, me perdoe... Luís, precisa mais que a gente vai fechar essa porcaria! Por quê? Porque agora é moda, Angelina Jolie cremou uma pessoa e agora todo mundo quer cremar! Ninguém mais quer enterrar! Eu vou botar fogo no meu tio! E se a gente fizesse cremação open bar? Leva o carvão! Uhul! Ninguém mais quer caixão! Ninguém mais quer o serviço funerário, Aimê! É verdade! Diz que é mentira! Diz que é mentira! Ele está morto, Aimê! Não adianta falar com os mortos! As pessoas estão economizando nas coisas erradas, Jack! Não tem mais o que fazer, Aimê! As pessoas agora querem outras coisas! Não! Não! Não, peraí, deixa eu sair! Ah não, meu celular ficou no cachorro! Eu sempre venho comer aqui no dia da vaca tolada, eu odeio! Ah, mas tem lasanha! De berinjela... Vocês viram que um avião tava com problema? Ah! Pousou tranquilo! Sério, não? Eu acho que eu perdi o meu emprego! Meu Deus! Não faça nada! Não, 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 não faz nada! Ele tá morrendo! Me dá uma faca! Pega um congel! Já passou um congel! Não! Não queima! Não queima, por favor! Ah! Ah! Ai, 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 meu Deus do céu! Aimê, você se sentiu homenageada? Eu não sei se foi uma maneira muito fofa de começar um espetáculo! E outra, galera, tá friozinho! Fala, moçada! Beleza! Se inscreve no nosso canal aqui, moleque! Pessoal, pera, pera, a gente não pode ficar falando moçada, moleque... A gente é tipo tio do YouTube, já! A gente não pode mais ficar brincando de ser jovem! Fala, galera! Inscreve no nosso canal, tem mais vídeos pra assistir também! Curte, compartilha! Vai, compartilha o vídeo, pô, dá like, caramba! Vai ter gameplay, vai ter pegadinha, vai ter várias coisas! Vai ter desafio! Ah, entra na lojinha! Tem na lojinha, tem bate-se no fim! по-pelrage Lurosa Ainda não podemos dia mas proof do que aconteceu. Hoje, estou sendo muito cansada... A gente já não pode isso.